Quem será o campeão brasileiro de 2023? Olá, estamos juntos mais uma vez. É ótimo ter você sempre ao nosso lado, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A gente vai caminhando todo dia rumo a 5 milhões de inscritos. Graças ao seu carinho, à sua audiência, compartilhe toda a nossa programação que a gente vai atingir essa marca o mais rapidamente possível. A gente tem feito programas importantes aqui, com muita discussão. Uma delas no corredor agora estava aqui com o nosso Piperno, conversando sobre isso. Estamos a algumas horas de uma rodada tão importante do campeonato, dependendo do que acontecer, pode até resolver a situação antes mesmo da rodada final. Quem ou qual equipe será a campeã? E aí um fala uma coisa, fala uma outra. Tem aqueles que começam a imaginar que vai surgir o América com uma outra camisa. Aqueles discursos que vocês sabem. Mas qual a equipe que vai levar? Aí a gente discutiu um pouquinho no corredor, vamos conversar com os nossos companheiros. Piperno, você que não erra nunca. Qual a equipe campeã brasileira de 2023? Vanderlei, diferente de tudo que eu imaginei durante o campeonato todo, eu acho que o Palmeiras entra nessa reta final com um imenso favoritismo. Nos dois jogos finais ele tem que ganhar um. Mesmo que ele seja alcançado no número de pontos, aí ele seria campeão no saldo de gols. Mas tudo isso só porque há coisas que só acontecem no Botafogo. Concordo com você. Claro, olhando aí sobre a mesa, aquele que está muito próximo de erguer o troféu é mesmo o Palmeiras. A gente sabe como é que é o futebol e essa também é uma postura murística, né? Porque se eu tivesse que apostar, apostaria no Palmeiras, evidentemente. Mas ainda não há definição final. Mas a gente pode discutir um pouquinho com relação a por que o Palmeiras chegou nessa situação. O técnico do Palmeiras, não precisa recuar muito no tempo, insistia em dizer que o campeão era o Botafogo e que todo mundo ia brigar pelos postos abaixo. Participar da Libertadores, por exemplo, confirmar a presença na Libertadores, que é sempre uma grife, a principal competição do continente. Aí o líder folgado, 14, 15 pontos, começou a tropeçar. De forma, muitas vezes, de forma inexplicável. Resultados assim, impensáveis. E aí aconteceu isso, quer dizer, embolou todo mundo e a cabeça mais elevada é a cabeça mesmo do Palmeiras. Que o Piperno acabou de dizer, se ganhar um jogo, um abraço, né, Piperno? Agora, é um negócio assim difícil de explicar o que aconteceu com o Botafogo, Piperno? É, inacreditável, porque, claro que ocorreram muitas mudanças de técnicos, mudanças algumas de alguns jogadores importantes que acabaram caindo muito. Tudo isso a gente já está cansado de dizer, repetir e de ouvir. Agora, além de tudo isso, Vanderlei, O Botafogo, ainda assim, seria o líder do campeonato, se não deixasse escapar uma vitória que parecia resolvida contra o Santos, agora, na penúltima rodada, tomou um gol aos 45 segundos do tempo, e nesse inacreditável empate contra o Curitiba. O Botafogo faz um gol aos 51,5 e consegue tomar um gol do vice-lantero aos 54. Então, apesar de todo o tsunami que varreu muita coisa do Botafogo, ainda assim, o time seria líder, não fossem esses dois empates ocorridos aí já nos acréscimos. Então, é o 7x1 da história do Botafogo. E eu estava tentando encontrar aqui, nessa nossa conversa, exatamente em cima do que disse o Fábio Piperno, a relação, uma relação curtinha, mas é muito importante, em cima disso, só para reforçar, o Botafogo perdeu para o Palmeiras de 4x3 e tomou o gol aos 54 minutos do segundo tempo, empatou com o Bragantino e tomou o empate aos 56 minutos do segundo tempo, empatou com o Santos, tomou o empate do Santos, e sofreu o gol do Messias do Santos aos 45 minutos do segundo tempo. E do Coritiba, que já está rebaixado faz muito tempo, na 36ª rodada do campeonato, o Edu marcou o gol aos 53 minutos do segundo tempo. Quer dizer, é um trauma que eu acho que a partir de agora, na cabeça dos torcedores do Botafogo, quando passar de 43, 44 minutos, fica todo mundo com o coração na boca. Porque é impressionante, é um tropeço atrás do outro, sempre nos minutos finais. Por isso que eu falei que o minuto final tem sido tão importante nesse campeonato brasileiro, que ele ou é cruel, ou ele aparece como salvador. Você sabe que eu sempre brinco, eu falo que a última hora foi inventada para ser usada. Mas no caso do Botafogo, eu vou te falar uma coisa, o último minuto deveria ser apagado da história. E além desses quatro jogos inacreditáveis que você citou, no meio, o Botafogo ainda tem o trauma da virada que sofreu contra o Grêmio. Vencia por 3x1 e acabou perdendo por 4x3. Então, e a sequência de tropeços é um negócio que vai passar para o Guinness, em função do que fez o Botafogo. E o Palmeiras, que a gente abordou aqui, que é o virtual campeão, na opinião da imensa maioria, de forma até realista, ele também tropeçou, mas ele teve força de reação. E é o que a gente destaca sempre, tem mérito o professor Abel Ferreira, o único, digamos assim, escorregão do professor Abel é não ter usado mais vezes e por mais tempo o Hendrik. Isso você bate também na tétua. Sem dúvida nenhuma. Ele privou o Hendrik de jogar uma final de Copa Libertadores com a camisa do Palmeiras, porque o Hendrik lá atrás já deveria ter sido titular e o trabalho dele é quase impecável. O trabalho de campo. Fora dele, a gente pode criticar uma série de coisas, mas o trabalho de campo é quase impecável. Esse foi, talvez, o único grande erro. Muito bom. Essa é a conversa que a gente estava tendo no corredor aqui e nós trouxemos para você. Todo mundo acha, é muito provável que isso se confirme, que o Palmeiras seja mesmo campeão de 2023 por tudo que foi colocado nas últimas horas e pela vantagem que ele tem. E tem um bom time. As coisas estão ajeitadas por lá. Você vai acompanhar esse momento final do Campeonato Brasileiro com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, por todas as nossas plataformas. e é muito simples, Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube, você já sabe. Se inscreva, a gente vai chegar a 5 milhões rapidinho e também acompanhe toda a transmissão pela nossa FM 100,9, pelas nossas afiliadas, pelas nossas plataformas. É muito bom ter sempre você ao nosso lado. Um abração, Piper. Até a próxima, Wanderlei. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto